Se eu investir 200 mil dólares em uma empresa e for cidadão italiano, posso solicitar um visto E2 para mim e para o meu irmão? Nós fizemos um processo desse muito parecido com o que você está falando, só que o valor foi um pouco mais alto, foi aí na casa de 300 mil dólares. Nós pedimos para dois familiares, um com a esposa e o outro com o marido. Nós fizemos o mesmo negócio, dois vistos dentro do mesmo negócio. E ele foi aprovado sem problema nenhum no consulado de São Paulo. Nós montamos todo o business plan dele, fizemos toda a estrutura dele, fizemos tudo para eles e foi aprovado sem problema nenhum. Então, a minha sugestão para você, se eu fosse o agente da imigração, que fosse olhar o seu processo, o agente consular, no caso, em São Paulo, eu buscaria um valor um pouco mais alto. Aí na casa de 300 mil, eu acho que, já contando com capital de giro, eu acho que seria um valor razoável para você aplicar dois E2, dois independentes dentro de um mesmo processo, tá? Dá certo? Dá, já fizemos. Não um só, fizemos alguns. Funciona super bem, dá super certo. Uma capacidade maior de investimento, de contratação, de geração de renda, movimentação financeira, tudo isso é muito importante nessa estruturação desse planejamento, tá bom?